Cante comigo, cante! O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele, olha eu aqui Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que não vou conseguir E lançaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Cadê o sobrevivente? Olha eu aqui Ei, sobrevivente! Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história Oh, coisa linda Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele, olha eu aqui Eu sei se você tivesse oportunidade de testemunhar Teria muita coisa pra falar do que Deus já fez na tua vida Então cante Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sinto a um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo acredite e veja É Jeová Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu Tinha morrer Tinha morrer Tinha morrer Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Levanta a mão de vitória O inimigo O inimigo O inimigo até pensou O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Mas pra vergonha dele Mas pra vergonha dele Olha nós aqui Oh, Duoria Aleluia Cante comigo, cante Olha eu aqui Olha eu aqui Só vocês Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história E o quê? Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que não vou conseguir E lançaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos meus irmãos Podem falar de mim Podem falar de mim O que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Cadê o sobrevivente? Olha eu aqui Ei, sobrevivente Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu E escreveu a minha história Oh, coisa linda Se o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Eu sei se você tivesse oportunidade de testemunhar Teria muita coisa pra falar Do que Deus já fez na tua vida Então cante Quanto mais o tempo passar Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sinto a um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Desde que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jeová quem pôr me belejar Eu sobrevivi Cadê o sobrevivente? Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber Minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu E escreveu A minha história Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até deixou Que eu já tinha Desistido Espalhou pra todo mundo Que eu Tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até deixou Eu estou aqui Oh, não, não Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha Desistido Espalhou pra todo mundo Que eu Tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Mas pra vergonha dEle, olha nós aqui Ô glória! Aleluia! Você que sabe, cante comigo Você que foi encontrado pelo bom samaritano Ele está aqui nesta noite pra curar tuas feridas Aleluia, Jesus Se tem coração grato, vai adorar, vai adorar, vai adorar Oh, oh, oh Ferido, lá no chão estava eu Esperando alguém vir me socorrer Tempo me passou Não me ajudou Mesmo vendo eu a ponto de morrer Aí Jesus chega e muda tudo, Otávio Me disseram Me disseram Ele olhou e chorou com amor E falou Vai ficar tudo bem Olha só O pior já passou Me pôs em seus braços Curou minhas feridas Das garras das garras da morte Ele me arrancou Sua voz tão suave Eu posso ouvir Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou minha vida E se foi O meu grande herói Meu grande herói Não tinha cavalo branco Não tinha cavalo branco Armadura reluzente Nem espada Nem escudo Meu grande herói Meu grande herói Era humilde Eu pensei Mas o céu Ele é o rei Dona exclusivo De tudo Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte Me arrancou Nas mãos da morte Nem vi O gosto dele Meu grande herói Meu amigo mais fiel Me salvou E foi pro céu Jesus Cristo É o nome dele Obrigado Nazareno Se não fosse a cruz Eu não estaria aqui Se não fosse tua morte Eu não teria vida Obrigada Obrigado Nazareno Oraba chorecai Me disseram Que enquanto eu estava lá O viajante De bondoso coração Me vendo caído Sobre aquele chão Se encheu De uma profunda compaixão E olhou E chorou Com amor E falou Vai ficar Tudo bem Olha só O pior Já passou Me pôs em seus braços Curou-me as feridas E as garras E as garras da morte Ele me arrancou Sua voz tão suave Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou A minha vida E se foi O meu grande Ele vai voltar Meu grande herói Não tinha cavalo branco A armadura Não tinha cavalo Nem espada Nem escudo Meu grande herói Era humilde Eu venci Mas o céu Ele é o rei Homem exclusivo De tudo Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte E agancou Nas mãos da morte Nem vi O rosto dEle Meu grande herói Meu amigo mais fiel Me salvou E foi pro céu Jesus Cristo É o nome dEle Ele é Jesus O amado da minha alma O teu moço Meu grande herói Nós te louvamos Nazareno Bom samaritano Nós te louvamos Nós te louvamos Nós te louvamos Senhor Não importa o tamanho do teu problema E da tua dor Vai passar É só confiar no Senhor Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você Pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Ele está enviando consolo Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Não se desespere Confie Aleluia 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 Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor Vai passar Vai passar Vai passar Não se desespere Vai passar Só quem acredita que vai valer a pena Levanta a mão Adora e vai Suas promessas são reais e verdadeiras, Senhor Aleluia Aleluia Eu acredito na tua vinda Ela é real Ela é real Aleluia Vai valer a pena esperar Vai valer Vai valer Vai valer Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entrar no céu e ao lado de Jesus Como será Será que pensou No que ele vai te falar Quando olhar bem dentro dos seus olhos e dizer Teu novo nomear Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Ok? Ok? Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Preste atenção Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana não me imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa sim Ser comparado Como tocar no gosto de Jesus Receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer E por Jesus aqui sofrer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Valeu a pena Você verá Você verá o seu ente querido Que já partiu No Senhor Nos braços de Jesus Você vai dizer Valeu a pena Sofrerá Sua aflição E por amor É o teu nome Será que você já parou Para pensar Que está tão perto Esse dia É hora Crente É hora De se preparar E de sua vida Santificar Jesus está voltando A igreja vai viver O momento mais lindo Da sua história Pois o céu já está preparado E pronto pra cantar Nossa vitória Valeu a pena Vai esperar Levanta a mão Se vai Valeu a pena Confiar E sua vida Inteira Consagrar Adeus Valeu a pena Obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia Você vai dizer Meu Deus Meu Deus Valeu Valeu Bem forte Vai Valeu a pena Esperar Valeu a pena Confiar E sua vida Inteira Consagrar Adeus Valeu a pena Obedecer E por Jesus E por Jesus Quero uma vida Quero uma vida em santidade A Cristo Adore nessa noite Adore nessa noite Adore nessa noite O meu coração está vibrando de alegria Na presença do rei Na presença do rei Na presença do rei Oh aleluia Oh aleluia Tome esse lugar Senhor Com tua glória É Senhor Muitas vezes perdemos o sono e não entendemos Que é o teu Espírito Santo nos chamando pra orar Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia sim Ore mais Ou sagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo O céu inteiro O céu inteiro gritando dentro de mim É tempo É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Ele tem pressa Glória Glória Aleluia 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 Espírito Santo, me dize assim, ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pegue mais, ajoelhei e orei, naquele momento eu senti, a presença de Deus me envolvendo, o céu inteiro, gritando dentro de mim, é tempo de buscar a Deus, e dizer não há pau, é tempo de se humilhar, e viver o sobrenatural, é tempo meu irmão, é tempo, é tempo de tocar o céu, meu irmão na oração, é tempo de influenciar, essa nova geração, se hoje ouvires essa voz, meu irmão não há o que temer, Deus tem pressa em te usar, Deus está contando com você, Deus vai te usar, te levantar, meu irmão vou te falar, é tempo de influenciar, Deus vai te usar, te levantar, meu irmão vou te falar, Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em te usar, Deus vai te usar, te levantar, meu irmão vou te falar, é tempo de influenciar, Deus vai te usar, te levantar, meu irmão vou te falar, Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em te usar, Ele tem pressa em te usar, Ele está contando com você. Eu fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e depois de algum tempo analisando, eu cheguei a conclusão de como isso aconteceu. analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação, achei Davi um homem segundo o coração, eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos, eu não achei Davi comemorando quando foi honrado receber no chão, eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão, eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão, mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança de volta com ele para Jerusalém. Quer reinar? Traz a presença de Deus. Prosperar? Traz a presença de Deus. Quer ser ungido? Reconheci. Traga arca da aliança, meu irmão contigo. Quer cantar? Traz a presença de Deus. Quer pregar? Quer militar? Quer ir pra queitar? Quer se a presença de Deus? Quero impactar? Influentear? Deixa a presença de Deus e vou te dominar! É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordina a bênção! É a presença, é a presença de Deus que faz a diferença! É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção! É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença Davi preferiu essa presença, ele abriria mão de tudo pra ter ela Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo o chão Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém Quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele pra Jerusalém Quer reinar, traz a presença de Deus Prosperar, traz a presença de Deus Quer ser ungido, reconhecido Na arca da aliança, meu irmão contigo Quer cantar, traz a presença de Deus Quer pregar, traz a presença de Deus Quer impactar, influenciar Deixa a presença de Deus em mão de dominar É a presença, é a presença É a presença de Deus que ordena a bênção É a presença, é a presença É a presença, é a presença de Deus que faz a diferença É a presença, é a presença É a presença de Deus que ordena a bênção É a presença, é a presença É a presença de Deus que faz a diferença É a presença, é a presença É a presença de Deus que ordena a bênção É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença É a presença de Deus, é a presença É a presença de Deus que faz a diferença Presença gloriosa, presença que Saúl abriu mão, mas Davi não abriu Quando percebeu que estava ficando sem ela, ele se desesperou E disse Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo Eu aceito, eu faço, eu obedeço Quero um coração segundo, coração de Deus Batendo aqui dentro de mim Eu penso, desejo e espero Ter esse tipo de amizade com meu Deus Saber o endereço pra tocar seu coração Chegar à porta e pá, 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 pá Como aquela ave Quero, quero, quero O que Deus quiser pra mim eu quero O que Deus quiser pra mim eu quero E ponto final pode fechar a conta Como aquela ave Quero, quero, quero O que Deus quiser pra mim eu quero O que Deus quiser pra mim eu quero E ponto final pode fechar a conta O meu Deus paga pra mim Eu aceito, eu faço, eu obedeço Quero um coração segundo, coração de Deus Batendo aqui dentro de mim Eu penso, desejo e espero Ter esse tipo de amizade com meu Deus Saber o endereço pra tocar seu coração Chegar à porta e pá, 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 pá Como aquela ave Quero, 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 quero O que Deus quiser pra mim eu quero O que Deus quiser pra mim eu quero E ponto final pode fechar a conta O meu Deus paga pra mim Que minha vontade de crescer Não me faça, não me faça, não me faça te perder O caminho sem tua presença Não me faça, não me faça, não me faça, não me faça te perder O caminho sem tua presença O caminho sem tua presença E ponto final pode fechar a conta Como aquela ave Como aquela ave Quero, 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 quero O que Deus quiser pra mim O que Deus quiser pra mim eu quero O que Deus quiser pra mim eu quero E ponto final pode fechar a conta O meu Deus paga pra mim 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 Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde colocar a mão ele vai prosperar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Reconheço o Senhor Que sou fraco, tentando acertar Quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como Tu queres Senhor, eu bem sei Eu quisera ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudaram Mas às vezes eu sei que Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a testa fiel Com a força do amor Vem curar as feridas Que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Me aceitas, oh Deus Assim como sou fraco, cheio de defeito Mas Tu me amas mesmo assim Reconheço que oro tão pouco E o quanto preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo Envolvido no tempo que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Que é mais doce Que é mais doce, mais dura que o mel Reconheço, Senhor Que estou longe de ser O que queres que eu seja, meu Deus O que queres que eu seja, meu Deus Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a testa fiel Com a força do amor Vem curar as feridas Que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus 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 De repente o céu se fecha E bem forte então troveja E começa a botejar Todos ficaram preocupados Pois o vento ao contrário Era o barco naufragar O mar Descendo, descendo do monte tranquilo Com o olhar de Deus Contemplando corações aflitos Chegando na praia O barco não pôde o barco Pra dar livramento E agora o que Jesus fará Chegando no final da praia Grande mar à frente O vento contrário Querendo parar a missão Mas quando as águas Perceberam o andar do mestre Virou passarela A bravaça por cima O leão Papai Jesus Andando Caminhando Sobre o mar E vai se aproximando Do barquinho Sem afundar Mas quando viram Jesus Caminhando sobre as águas Britaram apavorados Meu Deus, lá vem o fantasma Porém rapidamente Meu Jesus A se ligir Essas palavras Não tema sou eu Já calma sou eu Já quente sou eu Já anima sou eu Descansa sou eu Confia sou eu Alegra tua alma Meu filho sou eu Eu sou teu consolo Amparo o retor Resposta é refúgio Vitória é camão Eu sou providência Presença é evidência Eu sou o livramento Pois muda o sentença Já calma Já quente Descansa Já anima Pois não vai perecer O barco da tua vida Mas se o mar quer te fazer parar Faço você andar por cima Não te preocupe se o mar não quiser abrir Porque Jesus vai fazer você caminhar por cima das águas Tudo está no controle dele Acredite Lá vai caminhando descendo do monte tranquilo Com o olhar de Deus contemplando corações aflitos Chegando na praia o barco não pode pegar Pra dar livramento e agora o que Jesus fará Chegando no final da praia grande mar à frente O vento contrário querendo parar a missão Mas quando as águas perceberam o andar do mestre Virou passarela pra passar por cima o leão Lá vai Jesus Andando Caminhando Sobre o mar E vai se aproximando do barquinho Sem a funda Mas quando viram Jesus caminhando sobre as águas Gritaram apavorados Meu Deus lá veio o fantasma Orei rapidamente Meu Jesus Assim lhe diz Essas palavras crentes Não tema sou eu Te acalma sou eu Te aquieta sou eu Te anima sou eu Descansa sou eu Confia sou eu Alegra tua alma meu filho sou eu Eu sou devorção no autório que é bom Resposta é refúgio, vitória ganou Eu sou providência, presença é evidência Eu sou livramento pois tudo sentença Te acalma, te aquieta, descansa, te anima Pois não vai perecer O barco da tua vida Mas se o mar quer te fazer parar 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 Oh, se o mar quer te fazer parar Oh, se o mar quer te fazer parar Vamos! Remova, Senhor, o teu povo Remova, Senhor, essa nação Remova, Senhor, desperta tua igreja Remova, Senhor, a força De quem já não tem tanta firmeza Remova, Senhor, a fé De quem já cansou da peleja Remova, Senhor, a esperança De quem espera e sua vez não chega Remova, Senhor, hoje aqui Remova Remova o moço que está velho Remova o velho que ainda é moço Remova Remova, Senhor, Senhor, hoje aqui Remova Remova, Senhor, quero sentir Quando tua mão me tocar Então a minha alma feliz Vai querer voar Remova, Senhor, agora Mas são muito acaso agora Não sei se a minha alma suporta A começar em mim Remova Remova, Senhor, a alegria Do soldado que está ferido Renova, Senhor, o ideal De quem pensa que tudo está perdido Renova, Senhor, o amor Do irmão que está ofendido Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, aliança Como nos tempos antigos Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, quero sentir Quando tua mão me tocar Então a minha alma feliz Vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se a minha alma suporta A começar em mim Renova Renova, Senhor, amizade Dos irmãos que já não se abraçam Renova, Senhor, o fervor Que provém lá do tomo da graça Renova, Senhor, a coragem De quem luta e a luta não passa Renova, Senhor, hoje aqui Renova, renova 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 o sonho da vitória Renova a promessa agora Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, quero sentir Renova, Senhor, hoje aqui Quando tua mão me tocar Então a minha alma feliz Vai querer voar Vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se a minha alma suporta A começar em mim A começar em mim Renova Renova, Senhor, quero sentir Renova, Senhor, quando tua mão me tocar Renova, Senhor, hoje aqui Então a minha alma feliz Vai querer voar Renova, Senhor, hoje aqui Não sei se a minha alma suporta A começar em mim Renova Renova, Renova Renova, Renova Seu barrafa está na casa E quando ele chega É impossível Não haver milagre A situação parece não ter jeito Teu coração talvez Não vai aguentar Mas Deus está dizendo Estou por perto E essa luta logo vai passar Eu nunca te deixei Aí sozinho Abandonado neste teu caminho Eu sempre enviei Socorro certo E no meio do teu deserto Fiz nascer um manancial Porque eu sou Porque eu sou Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar Um novo hino Você vai cantar Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Porque eu sou Jeová Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor E no meio da dor Você vai louvar Um novo hino Você vai cantar Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Jeová 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 Ele é o Deus que cura Sei que você hoje está na prova Mas também sei que vou te dar vitória As lágrimas que descem em teu rosto Trazendo sofrimento e muita dor Eu sou o teu Deus Eu sou o Deus Eu sou o Deus Enxuga este pranto Levanto o teu rosto Do rabismo Reinclino eu agora Reinclino eu agora Os teus ouvidos Pra ouvir os teus pedidos E a tua dor curar Porque eu sou Jeová Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar Um novo hino Você vai cantar Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Porque eu sou Jeová Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar Um novo hino Você vai cantar Porque estou contigo Eu sou o teu Deus Jeová 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 Shalom Jeová Samá Jeová É o Elion Jeová Eu xada Jeová Jeová Saba Jeová Adonai Jeová Eloi Jeová Nisi Jeová Rafa Jeová Rafa O Deus que está contigo O Deus que é a tua paz O Deus presente em todo momento Grandes coisas Ele faz O Deus de aliança O Deus que é o teu Senhor Senhor dos exércitos Nas batalhas Ele é guerreiro Também vencedor O Deus poderoso O Deus criador É a tua bandeira E tuas feridas Ele vai curar Jeová Rafa Ele é o teu Deus O Deus que te toma pela mão direita e diz não temas Jeová Rafa Aleluia Aleluia O glória Aleluia Aleluia O silêncio de Deus Não significa que Ele nos abandonou Ele sempre esteve aqui por perto Descansa nele Chorar pra que se não vai resolver Esse teu sofrimento Teu choro tem valor Teu choro tem valor De Deus Invadindo o teu coração Confia Descansa Mesmo que não consiga Pois até no silêncio Pois até no silêncio Ele cuida de ti Teu choro Teu choro tem valor Você nem imagina o que está por fim Você nem imagina o que está por vir Confia Mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa Descansa Deus está no controle de cada detalhe Respira Pois até no silêncio Ele cuida de ti Aquieta o teu coração Você nem imagina o que está por vir Descansa 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 Sim, confia Descansa E quando tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz, tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar E se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz, tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu sou o teu pai Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Me coragem sou eu Não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar E se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Em tua presença eu estou para te encontrar Tudo que tenho e o que sou Derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Terramo o teu poder Sopra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra tua glória a Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Mostra tua glória a Deus Mostra tua glória a Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Os corações Tua face Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Com um vento em nós Com um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí